Inovação é uma disciplina dinâmica. Eu digo que inovação nunca se faz inovação do mesmo jeito durante muito tempo. E nos últimos anos a inovação vem sendo impactada pela sustentabilidade. Então a inovabilidade é a aplicação da inovação no universo da sustentabilidade. E o que transformou essa agenda foi o ESG. O entendimento é de que a agenda ESG é uma agenda de resultado, de resultado econômico. Ela não é uma agenda de defesa do meio ambiente ou de compromisso social pela defesa do ambiente, pelo compromisso social. É entendimento de que essas coisas andam juntos.